Bem, aqui é só para mostrar para vocês muito rapidamente as equações que a gente tem que usar para poder fazer os cálculos de BT, que é nada mais nada menos quanto de ezima ativa a gente tem imobilizado. E aqui eu posso, a partir desses cálculos, pegar o coeficiente angular e determinar cadê, que é a constante de dissociação, o que é importante para me dizer as diferenças de afinidade entre os ligantes. Bem, o que eu vou mostrar para vocês de trabalho feito aqui no grupo são duas ezimas que são as duas ezimas que estamos trabalhando, a acetilcolinesterase e a purinanucleosídeofosforilase. Eu vou apresentar para vocês os resultados primeiro da acetilcolinesterase e depois da purinanucleosídeofosforilase, embora essa daqui tenha sido trabalhada cronologicamente primeiro, mas eu tenho resultados aqui de frontal e de zonal, e aqui a gente tem trabalhado os resultados que nós temos simplesmente de zonal. Bem, a acetilcolina é o substrato da acetilcolinesterase, que é a ezima escolhida então como alvo biológico. Ela é extremamente importante porque a hidrólise dela leva a colina e a gente sabe que a presença de acetilcolina na sinapse neuronal é o que responsabiliza, o déficit é o que responsabiliza a doença de Alzheimer. Então é óbvio que procurar por inibidores da acetilcolina tem todo esse atrativo devido à doença de Alzheimer. Mas vocês sabem que nós no grupo temos um INCT, onde nós estudamos inseticidas. E como se a gente fizer, encontrar um ligante que iniba a acetilcolinesterase a fazer a hidrólise da acetilcolina, a gente vai matar o inseto devido à alta concentração de acetilcolina. Então a gente pode pensar em matar insetos ou curar Alzheimer com o mesmo alvo. É claro, com as ezimas de acetilcolinesterase da formiga e humana, para a gente não usar o mesmo alvo, mas a ideia é essa. E é um alvo bem interessante. Então nesse contexto a gente tem trabalhado com a acetilcolina e a enzima que nós estamos trabalhando como modelo é a acetilcolina de peixe elétrico. Então ele é um modelo, é uma enzima usada como modelo e claro que uma vez encontrado um HIT na acetilcolinesterase de peixe elétrico, a gente precisaria, precisa ver na humana ou na da formiga para poder então, se a gente quer matar formiga ou se a gente quer tratar Alzheimer. Bem, a segunda enzima é uma enzima particularmente importante também e que está envolvida em doenças muito importantes, que é a purina nucleosídeofosforilase. Ela é uma enzima chave no caminho de salvação das purinas. E vocês percebem, é um caminho bastante complexo, tem outras enzimas envolvidas. E se a gente conseguir encontrar um ligante para essa enzima, a gente pode talvez encontrar um HIT muito importante em doenças do tipo degenerativa. Então esse é um alvo importante e a gente pode pensar e estudar de novo a purina nucleosídeofosforilase humana e pode encontrar e pode estudar também a purina nucleosídeofosforilase de cistosoma mansona, que é um alvo importante para esse parasita. E claro, a gente precisa dos estudos de seletividade quando a gente está procurando inibidores enzimáticos. Nesse caso, da PNP, a reação é essa daqui, é uma reação de fosforilose, onde forma-se a ribose e a hipoxantina. Então, como objetivo do trabalho, a gente teria que separar a inozina da hipoxantina e quantificar a hipoxantina. Depois eu conto mais sobre esse teste, volto a falar sobre isso. Antes de a gente continuar sobre os alvos, eu preciso dizer para vocês que uma parte muito importante em trabalhar imobilizando enzimas é escolher o suporte. Eu disse para vocês que a gente pode modular a reação no alvo enzimático ou eu posso estudar essa enzima imobilizada para ver a afinidade. Mas, especialmente se eu vou estudar afinidade, eu tenho que ter certeza que a afinidade do ligante é pelo alvo biológico e não pelo suporte cromatográfico no qual essa enzima está imobilizada. Então, escolher o suporte adequado é altamente importante. Escolher a maneira como essa enzima será imobilizada para ela manter a atividade e modular a reação enzimática que vai ser monitorada também é extremamente importante. Então, tudo isso precisa ser estudado. O tampão que a enzima vai ser imobilizada, o tampão de atividade da enzima, o tampão que esse ímer vai ser guardado, esse biorreator vai ser guardado, tudo isso precisa ser determinado. O trabalho depois de pronto parece muito bonito, mas são várias etapas que têm que ser feitas cuidadosamente para a gente ter, então, sucesso nisso aqui. Nesse contexto, o suporte que nós escolhemos para imobilizar enzimas foi o capilar de sílica fundida, um capilar aberto. Então, esse é o primeiro registro de imobilização de enzimas em capilar de sílica fundida para usar como coluna cromatográfica. Quer dizer, tem trabalhos com imobilização em capilar, mas fazendo eletroforese. O primeiro trabalho descrito para usar um capilar com enzimas em cromatografia é esse trabalho aqui, publicado em 2005 e depois de 2008. Então, a gente tem trabalhado já com esse capilar de sílica fundida há bastante tempo para fazer a imobilização e a vantagem dele é que, como ele é um capilar vazio, então eu tenho baixa pressão no capilar, eu tenho uma área superficial muito grande para fazer a imobilização, e isso é extremamente importante para fazer com que a reação enzimática aconteça, não tenha problema de transferência de massa. Vocês percebem que a reação enzimática vai ser feita em fluxo, não é parado, não é imobilizar e trabalhar com a enzima estática, a gente vai fazer a reação com o substrato passando na fase móvel cromatográfica, então a gente precisa ter essa área aqui superficial bastante efetiva e a gente minimiza, o que é muito importante, interações secundárias, quando quiser fazer reações, as reações, perdão, os estudos de afinidade, isso aqui é muito mais importante do que nos estudos de atividade. A razão da reação enzimática é muito alta e isso justifica o sucesso que temos obtido ao trabalhar com esse capilar como suporte cromatográfico. Para fazer a imobilização, a gente teve que ter ideias inovadoras, porque como fazer uma imobilização num capilar de sílica fundido, esse capilar é aquele mesmo capilar que vocês conhecem para cromatografia em GC, está certo? Daquele mesmo tamanhinho. O que a gente faz, a gente usa uma bomba seringa para fazer a reação, a reação também é feita em fluxo, primeiro a gente silaniza, é o capilar, e forma então a aminopropil sílica e depois usa o glutaraldeído para fazer uma base de chifre e aproveita o aldeído restante para usar e fazer uma nova base de chifre e fazer então a imobilização. Vocês percebem que a ezima, ela é acoplada ou ela é covalentemente imobilizada ao capilar através de duas ligações ou duas bases de chifre. E aí então, existe sempre aquela história que é preciso reduzir essas bases de chifre, uma vez que a gente sabe que base de chifre é extremamente reativa em pH ácido. Então, se a gente vai trabalhar com a enzima em pH ácido, se é uma enzima que exige um pH ácido, a gente costuma reduzir, mas se não, a gente não precisa reduzir, uma vez que se vai se trabalhar em pH acima de 7, não tem necessidade da redução dessa base de chifre. Bem, o primeiro caso que eu tenho para mostrar para vocês é da cromatografia zonal com acetilcolinesterase como alvo biológico. E aí devo dizer para vocês que em se tratando de reação ou se tratando de maneira de se analisar acetilcolinesterase, é extremamente bem estabelecido, existem vários trabalhos publicados com acetilcolinesterase como alvo. O monitoramento dessa reação quando a enzima é feita em solução ou mesmo com os diversos milhares de trabalhos que tem publicado com acetilcolinesterase imobilizada, todos eles usam majoritariamente a reação de alma, como é conhecido. Nesse caso aqui, o que se faz é usar acetiltiocolina como substrato para a enzima. Lembre-se que ela é uma acetilcolinesterase, o substrato natural dela é acetilcolina. Então o que a gente faz aqui é usar acetiltiocolina para quê? Para formar a tiocolina. E é a tiocolina que reage então com o reagente de elmo e a gente então mede, está certo, o produto que é esse ânion amarelo. Então o que é quantificado é uma quantificação indireta do produto do íon amarelo formado pela reação da tiocolina com o reagente de elmo. Percebam uma coisa, isso é extremamente bem estabelecido, se vocês olharem, elmo sugeriu esse método em 1961, tudo muito bonito, muito utilizado, mas a gente tem um problema bastante sério se a gente está fazendo triagem com esse método. Por quê? É que muitos compostos reagem com tiocolina. E qual a consequência disso? Se o ligante que eu estou fazendo triagem reage com tiocolina, eu vou ter um falso positivo, porque eu não vou formar o íon amarelo e vou então pensar que aquele ligante inibiu a acetilcolinesterase quando na realidade ele reagiu com a tiocolina. Então precisa de alternativas, de métodos que eu não precise ter que provar que o hit encontrado na triagem não é um falso positivo. Aqui é só para mostrar para vocês um trabalho publicado com acetilcolinesterase imobilizada, mas nesse caso aqui nós usamos o método de ELMAS como detecção. Então esse é um trabalho que está no Prelo, como se diz, está online, e usa a acetilcolinesterase imobilizada, mas a detecção é por ELMAS. Tentando resolver isso, o que foi feito foi substituir o detector, que naquele caso é ultravioleta para monitorar o íon amarelo de ELMAS por um espectrômetro de massa. É claro que parece muito simples eu dizer que eu troquei o detector de ultravioleta pelo detector de massa. A primeira coisa que a gente teve que trocar também foi o tampão da ezima. Para fazer a reação de ELMAS, a gente trabalha com tampão fosfato e quem trabalha com espectrometria de massa sabe que eu não posso usar fosfato como tampão para o detector. Mas eu preciso encontrar um tampão que a ezima seja ativa, está certo? E que eu possa usar a espectrometria de massas como detector. E aí E aí E aí E aí E aí E aí